Alô, não, eu vou começar a gravar o vídeo aqui agora, beleza? Depois a gente fala. Hoje eu quero falar O que eu quero nunca mais falar Boca de muniçoca, boca de muniçoca, beleza? Tudo bem? Bom, hoje eu tô indignado com a situação e eu vou falar de uma coisa Isso é um absurdo De uma simples coisita que vocês devem estar indignados também Antes de mais nada eu quero relatar aqui pra vocês o que tá acontecendo no nosso país Eu não sei se você tem ligado a televisão ultimamente Duas operadoras se juntaram Você viu que o pessoal tá usando bastante a nossa internet no Brasil? Eles tão gostando de usar a nossa internet, é não? Tão gostando Ah, tão gostando sim, tão usando bastante E parece que vão usar mais, viu? Mas vem cá, mas pra que que eles tão usando a nossa internet? Mas é essa aí? Ah, é que agora tá todo mundo querendo ver vídeo Tá todo mundo querendo ver série Tá todo mundo querendo baixar as coisas pra ver depois Pra assistir na hora que quiser e não na hora que a gente quer que assista Como é que a gente pode fazer um negócio desse, tipo cortar isso aí? Eu não tô gostando disso não Olha, eu conheço uma maneira que a gente pode cortar isso aí Que a gente pode fazer, viu? Como? Como é que a gente pode fazer? E se a gente cortasse a internet dele, já que é nossa? É, a Vivo comprou a GPT, eu não sei se vocês sabem E resolveram por si só monopolizar o sistema de internet no nosso país Que já é uma merda, que já é um serviço de lixo De péssima qualidade E essas duas empresinhas bonitas Resolveram criar esse monopólio de, ou seja Limitar a nossa internet, da nossa badia aqui do Brasil Infelizmente, pra falar a verdade, a alegria de pobre é a internet Mas infelizmente a internet vai mudar daqui uns tempos Porque eles vão limitar essa quantidade de tráfego de internet Se você hoje tem um acesso livre a acessar, a baixar A ver o que você quiser na internet Esses dias estão contados Principalmente porque a Anatel, a agência regulamentadora A agência que fiscaliza tudo isso Resolveu cruzar os braços Ah, não podemos fazer nada contra isso Não aceito essa situação É por isso que eu estou revoltado aqui Esquece O fato é que tudo isso tem corrompido a nossa democracia Tem corrompido a nossa sociedade Tem interferido literalmente, diretamente em você No seu bolso, cidadão brasileiro, principalmente E eu fico imaginando o seguinte Você que gosta de assistir as suas séries preferidas The Alck and Dad, Netflix Se você está na sua casa Até o seu pai gosta de colocar o periquito Para ficar assistindo internet O que vai acontecer, minha gente, agora? O que vai acontecer? Porque pobre é assim Pode acabar tudo Pode ter nada na casa dele Mas se não tiver internet, cara Se não tiver internet Infelizmente o bicho pega A macaca vai coçar E o trem vai querer ver Eu estou falando aqui E é isso que eu estou falando aqui para vocês, gente Se vocês estão indignados com essa situação Não aceite isso no nosso país Nós, jovens e pessoas que estão aqui conscientemente Eu sei que você tem uma cabeça aberta E não vai aceitar essa situação no nosso país Então você vai compartilhar esse vídeo Hashtag internet justa Boca de Muriçoca é nóis Marca os seus amigos Porque você está inconformado Já com essa situação de roubadeira, de crise, de CPI Que não resolve porra nenhuma Que não resolve nada Ou seja, ninguém vai preso Vai preso o cara lá Que rouba lá Vai no mercado Dá um pacote de feijão Para levar para casa Esse é preso Pega 5 anos de cadeia 10 anos de cadeia Eu não sou a favor disso, viu? Pelo amor de Deus Não sou a favor De nenhum tipo de crime De roubo Está amarrado Em nome de Jesus Então galera É isso aí que eu quero falar para vocês Por uma internet justa Compartilha esse vídeo Não aceite E eu estou indignado com essa situação E eu estou indignado com essa situação